Olá pessoal, eu sou o Spartan Dark e bem-vindos a FIFA. Ora, continuamos agora aqui, agora e nos últimos jogos também, com o nosso amigo Alex Hunter. Ah pá, isso tem sido muito bom. No último jogo, eu vou pôr já aqui avançar, é o quê? Dia 3. No último jogo, marcámos dois golos, fizemos ali uma, eu acho que não contou com uma assistência, mas fizemos quase ali uma assistência. E corremos muito bem, tem corrido muito bem, temos conseguido marcar gols, temos tido boa pontuação. O que é que tivemos mais? Tivemos a visita da nossa irmã, vamos avançar. Está bem, Shooting Day, isso é bom. Tivemos uma visita da nossa irmã, que afinal também joga a bola, o que é interessante. Acho que vai chegar para... tivemos um convite dela para que ela vai fazer um jogo de treino pela... pelo clube, pela seleção, não é nada pelo clube. Pela seleção... Ai, ainda hidrou. Boa. Pela seleção, portanto, deve ser interessante de ver, mas afinal... Ui. POMBA! Ah, já estou a fazer as neiras. Portanto, é engraçado, é engraçado ver que... Oh... Que a merda. Ai, é verdade, isto dá... Eu esqueço-me sempre que isto é para que eu jogue também com os dois, pá. Estou a fazer as neiras, não é? Já estou a fazer as neiras. Oh, que a merda. Ai. Ai. Ica porcaria, estamos meio mal. Oh, má. Ela vai jogar pela seleção e ficamos ali naquela... O Alex ficou... Ai, não sei... Se vou à festa do Tien Rien Rie. Se... Se vou ter que a minha irmã... Oh, pá, eu acho que... Eu tenho que repetir isto. Eu acho que ele... Deveria realmente ir... Ir ver o... O jogo da irmã, não é? Eu, pelo menos, era isso que faria. Hum, má. Pelo menos era isso que faria, não é? Eu tenho toda a lógica. Ele... Tudo bem que ele ficou um bocadinho... Um bocadinho chateado com o pai e com a mãe. Porque... Ao fim deste tempo todo... É que ele veio a descobrir que... Tem uma irmã, não é? Já foi passado... Um bom tempinho. Já está lá dentro. Ih, cabrão defendeu. Passado aqui bastante tempo. Ele tem... Eu não sei se ele tem 19. Cuidado é que ele... Qual é que se tem? Não, não é? Cara, vocês não... Não posso conversar e... E estar a fazer esta merda se não estou... Ah, que a merda, pá. Não consigo outra vez. Ui. Que porcaria. Chuto, está bem. Pronto. 10 mil pontos. Estou... Estou... Estou a tentar lembrar do que é que... Ah, isto estou a ficar sem pausas para repetir. Agora sem falar. Hum, concentração máxima. Ai, já fiz a minha merda. Já está lá dentro. Oh, que estúpido. Tu já foste, tá? Oh. Finis como, cara? Estas são 3 contra 1. Oh, que a merda, pá. Oh, má. Ok. Oh, má. Bora lá, bora lá. Ui, que não entrou. Oh, este todo não está fora de jogo. O que é isso? Isto está um bom trabalho já, né? Ah, merda. Já está lá dentro. Boa. Oh, já... Ah, cara. Enganei-me. Ixi, temos mais um só, pá. Ixi, que mortal. Ixi, que mortal. O má. Ok, isto tem que ser como concentração. Senão estamos desgraçados, né? Estamos aqui o dia todo. Oh, já ardes, porro. É, falta. Corta. Corta a bola. Merda. Oh, pá. Posso sair. Que estúpido, pá. Oh, má. Ok, bom trabalho. E aí, que falha, Jonas. Cara, se tens dois pés esquerdos, ou o quê? Ei, que merda. Pumba. Ok, conseguimos o excelente meme no final. Boa, boa. Agora temos mais um, o quê? Curzamento a passar. Ok. Anda lá, que eu quero ver se vamos ver a nossa irmã ou não. Ah, e será que vamos jogar com ela? Será que temos essa oportunidade? Não. Era fixe, era giro. Oh, uma. Ih, que absurdo. A sério, Vandame. Ih, estes livros estão desgraçados. Segundo posto, segundo posto. Já está, já está. Boa, boa. Já foi. Ai, olha, olha que merda. Que merda. Já está, já está, já está, caralho. Já passou, já passou. Como é que me fazes isso, pá? Segundo posto. Caralho, heranças. Estes gajos também são bons à brava com a cabeça. Boa, boa. Já está, já está. Ih. Podemos repetir uma vez? Ah, bem, espera. Eu não queria repetir. Senão a gente está aqui o tempo todo e nunca mais vamos jogar. Eu quero ver o que é que se passa com a irmã. Boa, boa. Segundo posto. Ah. Boa. Oh, que merda, pá. Passa-me logo isso por aqui. Fogo. Oh, é penalti. Pois, era a falta, não é? Já passou. Segundo posto. Tumba. Oh. Que a sério, pá. Já está, já está. Não estás nada. Toma. Ih, que espetáculo. Ah, caraças, pá. Nunca mais saímos daqui. Estou mesmo a ver. A sério. Ai, foda-se. Mas isto. Ah, é penalti. Ah, é penalti. Ah, é penalti. Toma. É bem, é bem. Toma. Ok. Ok. Ok, segundo posto. Não, primeiro. Toma. Boa. Ok. Ah, vai buscar. A sério? Nem vejo, nem vejo. Segundo posto. Ah, já está. já está, caraças Pumba! Bem, então ao momento está um bom trabalho, não é? Já foi Merda, ok, vamos continuar É sim, é sim, mais vezes tens A, A Outras vezes tens A, B Outras vezes X, X Sempre por acaso acho nunca tive Sempre A, A Ok, mas chegámos bem, tivemos A, B, conseguimos ir livre Agora, já devemos estar o quê? É, 79, 80, não? No geral Acho que diz aqui o início, né? Bora! 78 78 não, não está mal Aqui temos personalização, equipamento, esteiras Vejo-me as esteirazinhas É estas, ah pode ser Adidas Messi Adidas Messi, Messi Ok Hum, um vídeo, ok E aí Será que ele vai ver? Ogas foi para a noite? É, ok Danny Alex Over here Ei, ei Mano Você realmente sabe como pôr pãe? O estúdio está cuidando de tudo isso Os bebês são o crédito Você está certo? Sim Você está certo? Sim É, é só que minha família está... Mad Mad Same old song Sim Eu... Eu... Eu só encontrei que tenho uma espécie Uma espécie Que é... É louco Tipo... 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 É... Ela é uma boa criança Nenhuma Ela também Ela joga Boa Isso não parece tão ruim Não, é... Não, não É Não Ela joga agora Agora, time de U.S. Women's National Team, USA v. Germany, friendly, she's 16. 16? É pá, então o gacho, ele tem 19, não é? 16? On the senior team, she's the real deal. What are you doing here? Realmente? Yeah! There's a pair. Wanna come? USA v. Germany, Marozan, Pop, Press, Morgan, Anter, I'm in. Nice. Yeah? Yeah? What about all this? Up within my time, once in a generation you get to see a superstar break out. Ali, before she scores. I don't think she's able to reach out with her. Será que vai ser? Oh, I need a key. I need a key. Hunter, 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 sou eu, sou eu. Oh, I need a key. 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 Well, they're struggling at the moment, the USA, and they're going to take a bit of a gamble here, But it's an interesting one to us. I need a key. 8.5, my God. Teste ao guarda-redes, faixa em que remate. Completo a revir a volta do encontro. She's only 16. É uma chance para ela fazer um impacto, um pouco como Alex. Que momento para ela e Alex está assistindo. E como um jovem, a mensagem para o manager é sair e dar a sua vontade. Agradecer a você se quiser. Oh graças! Vamos ter que chegar muito. Isto é muito direito. Olhe aí, olhe aí. O Hunter. Bem, eles estão em boa posição aqui. Boa desafio aqui. Agora está na linha. Becky Sourbrook. Lloyd. O'Hara. Ih, como eu posso? Ah, boa, boa. Mora, 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 mora. Vai lá, vai lá, vai lá. Kim Hunter. Vamos embora. Ih, cara da merda. Ih, cara da merda. Ah, nossa, 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 nossa. Ah, está a ver. Ih, é uma parte para devir ao resultado. Ainda preciso muito jogar extremo. Kelly O'Hara. Lloyd. Oi, oi. Boa, boa. É com Lloyd aqui. Ai, caralho. O chão vai para dentro, pá. Ih, cabronas. Estranho dizer. Boa, boa. É um desafio maravilhoso. Lloyd. Boa, boa, boa. Vamos embora. Caraças. Não dava. Não tinha lá ninguém, pá. Ah, caralho. Vamos embora. Vamos embora. Bom sorte a Kim Hunter. Ela vai ter um monte de foco. Primeiro, porque ela é apenas 16 anos. E fazendo o seu debutante internacional, lembra-se? E, segundo, ela vai ter um novo foco. Ah, caralho. Aqui é Johnston. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Boa, boa. Hunter. O'Brien. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Aqui é uma chance de atacar. Agora para o Brian. Hunter. Calma, calma, calma. Ah, caralho. Que sorte, pá. Fogo. Ah, sério, pá. Eim, era tão lindo. Era tão lindo, pá. Acertámos na merda do poste. Primeiro acertámos o nosso colega, acho eu. Depois acertámos na precaria do poste, pá. Pressiona. Alguém que pressione, que a gente precisa da bola, eu preciso da bola. Pressiona, alguém que pressione, que a gente precisa da bola. Toma. Toma. Eu sei que tem que ir para o outro lado. Eu sei que tem que ir para o outro lado. Cali Lloyd. Ui, vem pescar, vem pescar, Hunter. Agora para o Brian. Ai. Ah, quase que anhelamos a bola. Pressiona, pressione. Marissa. Oh, caralho. Tem que conseguir pelo menos a cena dos 5 remates da baliza. Oh, que mau passo, que mau passo. Merda. Bolas. Bora, bora, bora. Oh, caralho. Que mau passo foi esse? Epá, largue, matão. Caralho. Vocês estão-me a agarrar, pá. É, pá, 5.2. Oh, ia deles. Boa, 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 miúda. Ah, caralho. Seis por pouco. Pressiona, 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 pressiona. Olha o cabrão. Ah, estou lá à frente, estou lá à frente. Isso. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Caralho, estou bem mal. Bora, bora, bora. Estou aqui, estou aqui. Caralho, estou bem mal. Bora, bora, bora. Estou aqui, estou aqui. Tumbo. Fogo, a sério. A sério. A sério, o que é isto, pá? Estão a brincar comigo. Estão a brincar comigo, de certeza. Joga aqui no meio. Ah, era uma boa chegada, era uma boa chegada. Ui, era um bom dois, era um bom dois. Pressiona, pressiona, pressiona. Ganha, vem ganho, vem ganho. Olha na linha, na linha. Estamos duas na linha. Caralho, cara. Nossa, redes. Boa. Ganha a bola, ganha a bola. Ih, 88, pá, não vou conseguir nenhum dos objetivos. Que grande merda. Que grande merda. Ah, era um passo lá para trás. Caramba na manhã. Ganha, ganha a bola. Nossa, é, nossa. Ah, está a ver. Que legalmente funcionou até aquele ponto, quando ele se desceu. Agora, eles vão tentar recuperar a posseção. Ah, está, ah, está. Ninguém vai pescar. Olha aqui. Vamos aqui. Dá uma bola, dá uma bola. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Ganhou, ganhou. Ah, que porcaria. Que porcaria. Que porcaria. Que porcaria. É, ainda ficou com a bola. Ah, que porcaria. Ah, que porcaria. Ah, que porcaria, bora. Duas bolas na barra, outra no poste. Pois, não consegui nada, bora. Ah, merda. Não consegui nada, bora. Ah, merda. Alemanha é tramada, bora. Outra vez é sempre. Ah, que porcaria. Que porcaria. Parecia de fazer isto outra vez. Mas pronto, foi porcaria, foi porcaria. Vou jogar com ela, está fixe. Tenho pena não ter conseguido fazer melhor. Mas olha, foi o que deu para fazer. Também estávamos a jogar ali a extremo. Preferia muito mais que ela tivesse avançado como um hunter. Não sei o que era. Sim, tomar. Porcaria. Porcaria. Estou seis anos, pá. Já no... Já na... Pelo menos eras uma amigada. Sempre difícil. Não sei. Você não é um sorte lá fora. Você faz seu próprio sorte neste jogo. O que? Você me lembra de alguém. Sim, quem seria? Não sei. 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 Você não sei. Não tem mais errado, você não. Ele saiu de sair da família. Você nunca pensou de perguntar por quê? Você conhece o cara? Não é muito grande de um conversador, é ele? As coisas não são sempre o que eles sejam. Oh, você parece apenas como ele. Não significa que eu estou errada. Sem o pai, eu não sei onde eu estaria agora. Eu lhe devia tudo. Você seria bem. Você pode jogar. Eu não estava falando sobre o jogo. Até a passar. No visual. Olha que, olha que sim. Conseguimos aqui fazer o nosso... Acho que é o segundo capítulo. O primeiro foi em Manchester. Agora o segundo capítulo aqui nos Estados Unidos. E o que é que será o terceiro? Estamos em Los Angeles, portanto. O terceiro ainda pareceu para Kim Hunter, com o técnico do Outro Mundo. Claramente assinou. Mr. Alexander, tudo o que ele sabe. Ok, fiz a minha primeira estreia na USM. Mr. Alexander, obrigado por teres vindo. Por teres trazido o meu herói. Tchau, tchau, tchau. 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 Alexandre? Sim. Olhe eles. Eles não sabem nada. Você é o maior. Você... querendo minha coca? Está bem. Você pode comer. Sim, você está bem, então. Ninguém vai acreditar em mim. Você tem um telefone? Sim. Vem aqui, então. Cut! Sim! Você matou, galera! Foi ótimo! Você está bem? Eu me senti um pouco nervoso. Eu não estou com muito. Não, isso foi incrível. Você tem... Você chequeou a gate? Sim. 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 Ok. O que temos, então, de jogos? O que temos que ir contra alguém? Vamos avançar. Houston! Nós temos um problema. Um problema. Vamos perder contra L.A. Isto é futebol de cup. Temos um problema agora. Um... Ganhamos e progressamos para a semifinales de conferência. O que é isso? E a nossa temporada termina em falhar. O caraças! Hoje é quando o trabalho de dificuldade realmente começa, senhor. Dê todos os seus homens e você vai conseguir tudo. Mesmo o que ninguém pensava possível. Como um mexicano viejo que se tornou a sua primeira Copa Mundial. Se se pode, cabrones. Vamos embora. Então é taça. Um jogo importante, não é? Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado, sempre como Hunter, claro e tal. Agora, Mr. Jose, consegui estar errado, ele terminou entre os 6 e 6 lugares na sua conferência, por isso vai ter que chegar uma ronda extra para os play-offs. Qual é o próximo jogo? Esta noite cai aqui, vai preparar-se para o jogo, vai arranjar alguém para acordar a tempo do teu jogo. O meu mano mais velho, não sei qual é que fala. Alguém me lê isso, tá fixe. Eu tenho todos dentro e fora de campo, eu sou o Alex. Boa sorte hoje na gravação do anúncio. Parabéns pelo teu contrato. É importante, bem mais importante que o contrato da Coca-Cola, ganhar o jogo. O Stan Dinamo. Fica a bola já, caralho, sabes? Eu sou o que? Eu sou o que? Podem chegar aqui, fazer o que querem? Oh, Jaros, iis pescar a bola para mim, não? Mas só de vez em quando. Falta? Falta? Ah, filho de uma ganda. Como não foi falta? Como não foi falta? Como não foi falta? Como não foi falta? Aqui! Pumba! Caraças, que remate fraco. Não foi nada fraco, até foi uma pastilha do Caracas. Foi rasteiro. Mas fraco não. Ah, que merda. Então vem a desafio. Toma! Pumba! Tô muito ansioso, tô muito ansioso. Tô muito ansioso, tô a fazer merda. Tô a gestar, logo, tem calma. Temos muito tempo. Signais para o trecho. Como chamamos de Jonathan Dos Santos. A.J. De La Gaza. Essa foi uma chance. Apenas vai entrar no jogador. Descobre o defensor, mas ele está saindo de fora. O urso. É Jemaine Jones. Apenas não faz nada. Nada. Cabeças. 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 Passa-me a bola. Tem algum potencial nesse movimento. Descobre o fogo. Hunter. Coel. Agora o Hunter. To! 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 Vai para a L.A. Galaxia. Sim, é um grande, você pode ver o que significa que esses jogadores lá embaixo. Toma carassas. Isso é o quê? É Alex Hunter, pá. Toma carassas. Boa tarde, fizeste alguma coisa de jeito. Então, o primeiro gol é 1-0. O que é que manda aqui? Ih, qual se dá uma bola? Ah, merda. Ah, não posso também entender, né? Já estou a marcar gols à frente e tem que entender também, não? Ih, saudas. Mais para trás, mais um bocadinho. Vai buscar a bola, pá. Não venhas para o meu lado, cabrão. É, falta ser o árbitro. Ô cara, vocês estão... Nossa, venga, venga, venga. Agora eles estão aqui. E Joe. Jemaine Joe. Não veio buscar. Ah, dá-me a bola aqui. Ah, na linha, é isso. Isso. Ah, na linha, é isso. É bom. É bom. Ele colocou. Ele foi fora. Ele foi fora para um corner. Vamos ver no replay. Aquele gol de Alex Hunter. E foi tomado. Ele foi tomado bem. Isso, isso. Hunter. Agora Jones. A bola era linda. A bola era linda. Fazia dela uma princesa. Corta então. Olha-me o cabrão a dar-lhe da vantagem. Se o jogador não tem força. Oh. Mas o que é isto? Mas o que é isto? E o Caraças? Nem um estúpido. Parou-lhe o cérebro só pode, não é? Vocês estão a fracassar como o Caraças. Não, não, não. Corta. Corta a bola. Corta a bola. Tanto espaço. Tanto espaço pouco. Lá vão cortar a bola para o centro. Oh que estúpidos, pá. Estou a ver isto a descambar que é um estante. Queres ver? Boa, boa. Já está. Já está. Já está. Já está. Caraças. Preciso fazer tudo. Só dá um pouco de luz. Eles podem relaxar um pouco mais agora. Estava perto do jogador. Eu acho que foi um bom esforço para fazer isto. É bem. É bem. É bem. Vocês já viram? Vocês já têm que defender-se. Falta. Falta. Caral. Vocês estão dando-me um pauzinho. Corta. Corta. Aqui. Boa, boa. Alex Hunter. Ui. 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 Ah, que merda. Mal. Mal. Estamos. Estamos a ir bem. Estamos a ir bem. Estamos a bater-se-nos bem aqui nos playoffs. Pode ser uma parte. Portanto, vamos isso. Algumas. Acredito. O primeiro semestre é correto e subindo. Se possuímos marcar mais um glitch era um espetáculo. Here's Hunter. The return ball. Dos Santos. Ah, estava-se em erdas. Aqui é a chance de atacar. Está no corno agora. Ele colocou no corno. Bem, não está chegando a nada no final. Não está pressionando isso. Ah, não é nada queira. O senhor árbitro de um raio. Ah, sério. Foi limpo. Um corte limpo. Podia ter jogado ele. Mas no final, o guarda-feira foi feliz que ele não tinha. Ok. Não passou tempo nenhum. Ui. Ui. Ah, merda. É, vem jogar, vem jogar. AJ Telegaza. Ah, se não quer levar um pau. Vem deixar esta bola. Para realmente entrar no guarda-feira. Eles me acertaram. Vais ver. Estou de fácil. Boa, boa. Boa menada que me merda de passe. Ah, pressiona. Ui. Pintinhas. Nossa, corta a bola. Vem jogar. E ele não conseguiu. Ele está bem fora do Palms. Agora é hora de mudar. A entrada do Santos. Um gol que ele acertou. Ele não irá apagá-lo. Vamos usar para o jogo. Fizemos tudo. Devemos tudo. Foda, fora. Nossa, não. Nossa, não. Nossa, não. Boa. Boa, do Santos. Agora o Hunter. Jones. Aqui. Boa boa. Boa boa. Boa boa. Ha, ha, ha. Está de nadar. Oh, caraças. Jonathan dos Santos. Vamos para Hunter. Ui, caraças. Jermaine Jones. Ih, davas-me ali um dois. Caraca, não gostava nada. Estúpidos. A minha empresa vai acontecer para o Galaxy L.A. Muito pra trás. Ahn. Ganha, ganha. Pricione, pricione. Deixa, deixa. Agora é meu. É meu. Meu. E o campo atrás é meu. O campo atrás é meu, né. O campo atrás é meu. Bora, mora, Hunter. Bora, mora, Hunter. Eita, toma a puxar a camisola. Caraca, era um passo lindo, meu deus. Era um passo espetacular. Muita força, muita força, Hunter. Mas foi bem, foi bem. Temos a jogar bem, pá. Temos a jogar bem. Boa, boa. E aí, ó. Ui, já foi, já foi. Eeeepa. Caraças. Foi uma tentativa ambiciosa lá. Um pouco, então, e um churro. Puxa aqui. Isto é virável. Isto estava a escrever aí, pá. Bem, longa tarde você sentiu esta mudança. Residiu-nos atrás. Um muda de táticos agora. É bem, é bem. Peraí, vamos tentar isto outra vez. Oh, o camarão está para agarrar. Merda, se não deu. Ui, ui. Jonathan Dos Santos. Aqui é Daniel Sterez. Ah, caralho. Se passa. Se passa, meu deus. Ah, boa, boa. Vem, 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 vem. Se, segundo, o Seato Saunders. É sido escorrediado por Victor Rodrigues. O fillback, se o dedo ao o do, ele colocou 3 snaps por baixo. E aí, que se, 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 se. Ane. E aí, cara. 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 Pressiona! Pressiona! Como já vai acabar, não é? Mas... Ainda assim... Game back on? Não! Troca a bola! Troca a bola! Troca a bola! Troca a bola! Puxa merda! Queres ver? Queres ver? Sai! Sai! Ai! Ai! Minha Nossa Senhora! Dá-me, dá-me a bola! Ai! Ai! Meu coraçãozinho! Um pouco! Estava a ver isto e agora era que está mal! Boa! Acho que foi bem, foi bem! Fizemos tudo, não é? Um gol! Fizemos um cruzamento! Bem chocado! Muito bom! Muito bem! Fomos um melhor em campo? Não! Tivemos assim, 9.3! Ah, foi o... o Jardens! Ah, cabrão! Tirá-me o melhor jogador em campo! É que fiz um grande a passo para o golo! Tá bem, tá bem! Parece que ganhámos! Vem! 78! Ok! Temos a subir tudo! Tudo ali a subir! Ok! Temos aqui nada! Temos aqui equipamentos! Testeiras! Quer dizer que não faço por toda ideia, não me aparecem! Às vezes a gente passa por cima! E não acho que consegue ver! Mas não interessa! Ora! Estamos aqui! Social... Ai o cara! Nossa! Quero ir ao social media! É mesmo isso! Ora! Depois dos formais de Coca-Cola, você deve estar no Terras de Sonhos! Dois anos! A resumida no ano! Agora é a cara da marca da Coca-Cola! Grande exibição! O cara se fez! Um lugar levantado! Team Hunter! Nosso avôo! Caminho dos meios finais! Agora é ficando de vez mais difícil! Só sabe ganhar! 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 Mais uma vitória para Alex Hunter! Do LA Galaxy! Muito bem pessoal! Isto está a correr bem! Estamos a chegar muito bem! Eu não sei se vamos ter a oportunidade! Se calhar no outro episódio! E vamos agora no terceiro! Se calhar no outro episódio! Vamos ter a oportunidade de voltar à Europa! Não faço ideia! Ou se nos vamos manter aqui! Tendo em conta que agora temos a nossa irmã também cá! E o nosso pai! A nossa mãe acho que ainda está em Londres! Mas já teve cá uma vez! Já veio cá de férias! Eventos cá visitar! Mas pronto! Está a correr bem! E vamos ver se a gente consegue! Nesta temporada acho que já não dá! Acho que já acabou! Mas a ver se a gente consegue aqui! Pelo menos a taça! Aquilo que temos aqui agora à nossa frente! A ver se conseguimos apanhar e levar esta taça para casa! Se ainda estás aqui! Desde já o meu agradecimento! Pense em subscrever o canal! E dar um like aqui neste vídeo! Mais virão! E por hoje é tudo! Enquanto a vocês! Beijo-vos no próximo vídeo! Tchau!